Não valeu nada, não valeu nada ainda. O Falar em Vitória é vitória do esporte, é vitória da solidariedade. Amanhã tem Federação Fight, você não vai perder, né? Já sorteamos os ingressos, vou conferir já já as informações, os nomes dos ganhadores. E você tem aí, muita atração legal a partir de amanhã. Roda! Não tem? Aí, muito obrigado. Amanhã, a partir de seis da tarde, tem Federação Fight 15, um show de lutas com oito no card abador e oito no card profissional, hein, gente? A Federação Fight 15 vai ser na Body Energy, no bairro Dona Clara, aqui em BH. Além do show de lutas, Federação Fight é um projeto social que há anos resgata crianças e adolescentes através da luta. Bom demais, né? Quem já garantiu presença, atenção, hein? Os ganhadores da nossa promoção no Twitter, arroba Alterosa ESP. Anderson dos Santos Nascimento, Alexandro Carlos de Oliveira e o Iago Alexandre Silva de Lis. Amanhã, todo mundo lá na Body Energy para curtir esses cards fenomenais da Federação Fight 15. O Gão, tá com vontade de dar um MMA nesse time, né? Não, nesses caras não. Nesses aí não, porque esses aqui eu tô bom. Não, no time do seu time, no Cruzeiro. Ah, então os lá que merecem os cocão. E aqui você tem o grau. Essa é a melhor parte, né, Dan? Dona Pepe assiste, né? Isso é complicado eu comentar essa parte. Tem uma foto que tá o time, todos os lutadores, ele tem um cara de óculos, eu espero que ele tire o óculos na hora do... Vai tirar. Camisa bacana, né? Vou usar uma olhada, hein? Então ele põe o óculos para dar uma apanhada. É, no cara não bate... Na cara não, hein? Na cara não. Então, essa imagem aí, dona Pepe assiste o programa, é embaçado a gente comentar isso aí. Tá bom, então. O negócio é o seguinte.